E na noite desta segunda-feira, dia 23 de dezembro, aconteceu aqui no quartel da Polícia Militar de Porto União o sorteio da rifa Caminhando com o Breno. Foram cerca de 5 mil números vendidos e arrecadado mais de 20 mil reais. Agora a gente conversa aqui com o aspirante Paulino e vai contar pra gente então como foi essa rifa. Então essa rifa foi uma ideia de uma parceria entre as duas polícias das cidades-irmãs, pelo 27º Batalhão da nossa parte de União da Vitória e também aqui da CIA de Porto União. Então foi a ideia encabeçada pelo Cabo Teixeira junto com o soldado Guilherme. Eles decidiram fazer essa rifa pra ajudar a campanha do Caminhando com o Breno e mobilizamos os policiais militares, familiares, amigos. Fomos no comércio pedir ajuda pra conseguir os prêmios. Então foi uma mobilização geral pra conseguir ajudar essa campanha aí. Foram vários kits sorteados, né? Isso, foram um total de 14 kits. Que foi um volume bem grande de prêmios que a gente conseguiu arrecadar. Desde já agradecendo também as pessoas que ajudaram, que colaboraram, se empenharam pra que a gente pudesse fazer essa rifa. E foram 14 kits, daí a gente pegou e desdividiu e melhor organizou ali pra que ficasse bem balanceado ali os kits. Uma bela iniciativa desses policiais militares, dando resultado de mais de 20 mil reais. Sorteio feito agora online. Uma satisfação aí pra polícia militar poder colaborar, né? É uma satisfação muito grande. A gente vem apoiando a campanha Caminhando com o Breno desde o seu início. Já fizemos vídeos de divulgação e apoiamos em outras causas também sociais. Temos em mente que com certeza arrecadaremos o volume suficiente pro menino Breno poder fazer a sua cirurgia lá nos Estados Unidos e caminhar e brincar e correr como uma criança muito feliz. Agora, com a ajuda aqui da rifa da polícia, nós chegamos em 622 mil. E a expectativa é pra atingir os 700 mil? Então, nós estamos bem confiantes que a gente vai atingir até o dia da consulta, final de janeiro, né? A gente tem mais a rifa de um terreno que também está correndo aí na cidade e que a gente está contando com essa rifa agora pra gente atingir o nosso objetivo. Queria aproveitar e agradecer a todos os policiais, Porto União, União da Vitória, né? Pela iniciativa, pela ideia deles, por eles não só tiverem a ideia, mas como eles correram atrás, vender, né? Foram atrás dos prêmios, todo mundo que fez doações, todo mundo que vendeu, que comprou. Muito obrigada mesmo a todos. Porque pra nós é muito importante quando instituições sérias, que nem a polícia militar, apoia a nossa campanha, né? Isso dá muita credibilidade. Então, nós seremos sempre eternamente gratos a todos, todos os policiais. E o sorteio foi feito por um aplicativo online. E os ganhadores foram... Parabéns a todos os envolvidos, né? E obrigado a quem participou, quem comprou o número da rifa, né? E ajudou colaborando com a caminhada do Breno.